Hoje é quinta-feira, é meu amigo, estamos quase chegando aí ao final da semana, mas antes disso, tem dica de saúde muito boa com o nosso amigo doutor Eduardo Miranda. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Samuel Sintra, amigo de Jotera 23. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a disfunção temporomandibular, este nome é dado, para designar um conjunto de alterações que ocorrem nas articulações da nossa mandíbula, chamada de articulação, tempo mandibular, e também aos distúrbios musculares da musculatura mastigatória, muito importante para desempenhar nossas funções normalmente. Geralmente, essa patologia dá a sensação no indivíduo acometido, que a mandíbula está saltando, ou fazendo um estalido, ou até mesmo travando. A causa exata, cravar uma causa para essa disfunção é praticamente impossível. Disfunções de ATM apresentam muitos sinais e sintomas. Os mais comuns são dor de cabeça, dor na articulação da mandíbula ao mastigar, dor muscular, ou cansaço durante a mastigação. Às vezes, o estalido articular acontece na abertura da boca, a dificuldade em abrir a boca, a sensação de travamento, dificuldade de movimentar a mandíbula, até mesmo já vi pacientes com dor dentro do ouvido, e também dor ao bocejar. Embora não exista uma cura para a disfunção temporomandibular, existem diversos tratamentos que você pode seguir para diminuir consideravelmente os sintomas. Nesses casos, é importante integrar o trabalho da fisioterapia com o do dentista e juntos trabalharmos em favor do paciente. É recomendado que nenhum tratamento irreversível seja feito como cirurgia, por exemplo. A cirurgia é o último dos últimos casos, ok? Quem tem essa disfunção também deve evitar os parafuncionais, como as cacheclete, morder objetos. É isso, pessoal. Até semana que vem e boa noite a todos. Pois é, valeu, doutor Eduardo. Até a semana que vem, na terça-feira, com mais dicas aqui no JAI 23.